Dada a enorme preocupação com o diesel utilizado no Brasil, que será adicionado até 15% de biodiesel, nós vamos fazer um teste aqui. Neste canal a gente fala que vira uma maionese no tanque. Mas o que acontece se a gente pegar um diesel S500 e um diesel S10 e bater noificador? Será que vira uma maionese mesmo? E mais, vamos adicionar uma porcentagem de óleo vegetal no diesel. Beleza senhoras e senhores, quer acompanhar esse experimento do que acontece realmente com o óleo diesel batido no liquidificador? Será que vira maionese? Será que não vira? Vai emocionar ou não? Me acompanhe após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Por essa você não esperava, não é mesmo? Netão, que ideia é essa, Netão? Exatamente, a gente não está falando para vocês que o óleo lubrificante, o óleo diesel vai virar maionese e ficar batendo dentro do tanque? Muito bem! Guerreiros, nós sabemos que o biodiesel, o diesel S500 e o biodiesel estão com 10% de biodiesel, certo? O que a gente vai fazer, a gente vai colocar mais 5% de biodiesel nesses óleos lubrificantes e vamos fazer um teste para ver o que acontece em bater no liquidificador. Entenderam? Vamos botar aqui agora o diesel S10 com 5% de biodiesel, isso aqui é óleo de soja, guerreiros. Aí o que acontece, guerreiros? O que acontece? O pessoal falou até que eu estava fazendo propaganda para a marca do óleo, eu falei, deixa quieta então. Botei aqui no meu copo de becker aqui, ou qualquer outro nome que tenha isso aqui. Como é que é o nome desse aqui? Falei, ô Silveira. É becker, né? É copo de becker, né? É tubo de ensaio? Então, muito bem senhoras e senhores. E depois a gente vai bater o óleo, certo? Eu vou ver quantos segundos, quanto tempo vai ficar batendo aqui dentro. E depois a gente vai bater ele com o Max S10 para ver o que acontece, se aumenta a resistência ou não do produto. Claro que a borra, esse aqui nós vamos colocar num regime de trabalho que não foi previsto, guerreiros. Bater no liquidificador, dentro do tângulo tem o liquidificador. Aquela movimentação ali dentro do tanque é bem diferente do que nós vamos fazer aqui agora, certo? Vamos lá, guerreiros. Deixa eu virar de frente. Melhor, eu vou virar aqui. Daqui a pouco o cinegrafista vem aqui perto de mim. Vamos colocar o óleo S10 primeiro, que é o grande vilão, certo? Todo mundo tem medo. 500 ml vem aqui desse lado aqui. 500 ml de óleo. Tá no 500 ml ali? Falta um pouquinho. Falta um pouquinho, chegando na risca. Vamos lá, vamos botar 500. Guerreiros, vamos tentar fazer nas medidas mais próximas possíveis. Entendeu? Não quero colocar muito até para não sair voando quando eu for ligar. 500 ml, acho que vai bater com segurança. Aqui eu comprei essa seringa, certo? Como no óleo já tem 10%, então a gente precisa adicionar mais 5% de óleo biodiesel. Tudo bem que eu sei que o biodiesel que vai ser adicionado não é óleo de soja, mas vamos fazer apenas o exercício aqui químico. Nada mais que isso não tem um valor científico, guerreiros. É totalmente de curiosidade. Vamos agora pegar aqui. Essa seringa de 10 ml, vamos pegar duas seringas e meia. 500 ml, 5% dá 25 ml, certo? Olha lá. Primeiro os 10 ml aqui. Mais 10 ml. Mais 5 ml. Vamos tampar o litificador da Rádio Patroa. Será que dá para lavar depois? Está aqui escondido, não é? Tem esse litificador aqui. Depois não tem que dar onde lavar ele para devolver, hein? Vamos lá. Guerreiros, vamos lá. Vamos começar agora com 30 segundos aqui. Vamos começar. Vamos começar. Tchau. 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 e muito bem senhoras e senhores após cinco minutos exato de batendo no liquidificador e o biodiesel S10 quem consegue ver lá dentro que ele começou a emocionar lá dentro que consegue ver quando dá para ver aí o fio de emocionado lá dentro lá se mexendo tá vendo dá para ver no pelo pela tela e olha lá guirreiro você tá vendo ali se movimentando um fiozinho de emoção e vamos pegar esse óleo aqui vamos abaixar olha só como que olha só e E aí Deu para ver que ela é emocionada Deu para ver nas bolhas não fiapo de e vamos colocar esse óleo diesel aqui agora E aí E aí E aí E aí E aí é certo vou deixar esse biodiesel esse óleo diz aqui e ainda vamos guardar esse óleo e o que ele fala indicador os óleos diesel vamos lá de novo que 500 ml certo agora 500 ml de óleo diesel 500 ml de óleo diesel e vamos lá guirreiros novamente aqui 25 ml de óleo de soja e aí 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 e esse que eu vou tá com um pouquinho de óleo de soja Agora Vamos colocar uma tampinha De Max S10 Beleza, guerreiros? Ó, lacrado Certo? Opa Vou colocar a tampinha aqui, guerreiros Ó Vai lá Vou colocar a tampinha Impressionante como ele tem cheiro de De bactericida mesmo, hein? Cheiro de pinçol, guerreiros Desinfetante mesmo Impressionante Vamos lá agora Mais 5 minutos de frenética Olha só como que foi limpinho Não, tá transparente Rapaz, olha aí, guerreiros Receita pra limpar Pra limpar o liquidificador Mais 5 minutos batendo, guerreiros E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí 5 minutos depois. Se inscreva no canal. E aí E aí Eu vou fazer o seguinte. E aí 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 ooooo o que que vocês falam no comentário que você acha melhor o óleo diesel ele vence em três meses não é isso então tem que ser com três meses né E aí E aí E aqui, senhores, mais uma amostra do nosso combustível batizado, devidamente misturado aqui na Águia Automecânica. Rapaz, eu posso falar uma coisa pra vocês. O óleo comum, ele tem até a cara de ser mais puro, né? Ele tem uma cara de ser mais purificado. É verdade. Então, guerreiros, olha aqui. Olha isso. Muito bem. Vamos lá fazer o seguinte agora. Como eu disse pra vocês, mandei buscar as embalagens ali de suco. A gente vai colocar todas essas amostras devidamente identificadas. Primeiro, vamos devolver essa amostra pra cá. Certo? Então, vamos devolver essa amostra pra cá. Vamos colocar um pouco desse aqui. Que é o com o óleo de soja sem Max S10. Esse primeiro aqui. Certo? Olha lá. Vamos deixar aqui do lado dele, logo, pra não misturar, guerreiros. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vamos devolver essa amostra pra cá. E vamos colocar o Max S10, o óleo diesel comum, com... Olha a fumaça. Com o Max S10. Deixa eu escorremar um pouco aqui. Netão, tem que tererizar esses frascos, Netão. Porque senão... Ah, para de estorrar meu saco, rapaz. Deixa de ser chato. Isso aqui é totalmente... Para a gente fazer essa curiosidade, ó. Eu vou deixar aqui, na minha mão direita, sempre o bardal. E na outra esquerda, o sem bardal. Beleza? Olha lá, guerreiros. Alguma diferença pra vocês? Eu, serei sincero, não vendo diferença alguma. Eu só vi diferença até agora no primeiro Max S10 com... É... No primeiro diesel S10 sem bardal. Vocês estão vendo a diferença? Muito bem. Então, esse da direita que eu falei que é com bardal, vai pra cá. E esse aqui da esquerda vai pra lá, que é com... Sem Max S10, beleza? Vamos fazer o seguinte agora. A gente vai etiquetar essas amostras. E vamos colocar... Deixar três meses. Hoje é dia 10 do 4. Então, daqui três meses, a gente volta e abre. E eles vêem como é que estão os... Como que se comportaram cada componente desse aqui. Certo? Inclusive, eu vou pegar até esses dois óleos que vieram do posto. Eu vou separar eles também. E depois eu vou bater um aqui, guerreiro. 50%. 50% de... Óleo de soja. 50% de... De diesel. Comum. E vamos ver... Não, S10. O comum a gente sabe. Vamos bater o S10. Vamos guardar também. Daqui três meses a gente vê como é que fica, beleza? Vamos encerrar engarrafando as amostras. Combatentes, chegaram as embalagens e nós vamos fazer agora o engarrafamento das amostras. Certo? Muito bem. A embalagem está aqui. A gente já etiquetou ela. E essa aqui, ó. S10. Mais 15% de biodiesel. Mais bardal Max S10. Certo? Então, essa amostra aqui. É essa aqui. Lembra? Sem etiqueta branca. Não foi isso que a gente combinou? Sem etiqueta branca? Vamos colocar aqui. Nós vamos tampar e vamos fazer um furinho na tampa. Ó. Essa tampa aqui, ela tem lacre. Depois que eu apertar ela, ela vai lacrar. Lacrou, ó. Ó. Lacrou, ó. Vamos fazer um furinho aqui. Pra imitar o respiro de um tanque de combustível. Essa outra etiqueta aqui. S500 mais 15% de biodiesel. De Max S10. Que é essa última amostra aqui, ó. Que a gente fez por último. Certo? Muito bem. E vamos tampar esta amostra. Seguindo aqui com as nossas garrafas devidamente etiquetadas, temos a etiqueta S10 mais 15% de biodiesel. Que foi a primeira amostra aqui, que é com a etiqueta de papel. Isso. Pessoal, estamos na oficina. E o pau tá cantando. Então a gente vai conviver com o barulho de oficina, não é mesmo? Mais um lacrado aqui. Agora. Diesel S500 mais 15% de biodiesel. Que é esta amostra aqui. Que é essa amostra aqui. E por fim, 50% de biodiesel e 50% de diesel S10. Beleza? Então a gente vai fazer o que, guerreiros? A gente vai pegar aqui, ó. 250 ml de óleo de soja. Olha lá. Vamos derramar aqui dentro. Esse aqui vai ser como se fosse um diesel batizado. Certo? E vamos pegar 250 ml de diesel S10. E vamos colocar aqui dentro. Impressionante como mistura bem, né, guerreiros? Ou seja, visualmente você não conseguirá saber a diferença... De um óleo desbatizado. Certo, guerreiros? Deu alguma diferença entre os três S10 aqui? Por fim, diesel S10. Vamos colocar o diesel S10 aqui dentro. E vamos deixar ele aí... Por seis... Pelo tempo que a gente vai fazer o teste. Acho que três meses, né, isso? Três meses... É o tempo que eles falam. Ou quatro meses, guerreiro. Qual que é o tempo que você acha que a gente tem que ficar? Vai fazer um teste bem feito. E agora aqui o diesel comum. O que é o tempo que a gente tem que ficar? Muito bem, senhoras e senhores. Aqui nós prevemos o que pode acontecer com esses fluidos. A única coisa que eu posso com esses combustíveis, ou melhor, com esses combustíveis. Mas uma coisa que eu faço aqui, o dia S10 puro é o mais feio de todos. Depois que bateu ele, parece que ele melhorou a aparência. Olha só. Então tá tudo etiquetado aqui. E nos comentários eu quero que vocês falam quanto tempo a gente deve esperar para abrir esses combustíveis. Como estão falando que quatro meses, três meses é o que o óleo de isapodrece, eu acho que a gente tem que fazer uns 35 dias, uns 90 e 100 dias. 100 dias, tá decidido. 100 dias. Então, ou seja, hoje dia 10 do 4, no dia 20 de julho, se completarão 100 dias e a gente vai abrir um por um. Vamos analisar como é que eles ficaram após 100 dias. Beleza, senhoras e senhores, eu não estou fazendo propaganda de nenhum óleo de soja, certo? A única preocupação minha agora é tirar esse óleo de iso, cheiro de óleo de iso daqui. Será que sua mãe vai perceber? Será que ela vai achar que não, né? Não vai nada, né? Vamos lavar bem lavadinho ali, com solopan, com tudo e pronto. Beleza, senhoras e senhores? Então, tá aqui ó, tudo aquilo que vocês precisam saber sobre esse novo combustível. Lembrando, gente, isso não é científico, isso é amador, isso é o milionário, isso é amador. Isso não tem nenhuma prova de nada, mas vai ser interessante para vermos o comportamento dos combustíveis nesses 100 dias de armazenamento. Beleza, senhoras e senhores? Tem até óleo de iso batizado aqui. Show de bola? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de camionetes classe A, com um experimento científico. Estou me sentindo na feira de ciências da sétima série. Sensacional! Show de bola? Merece um like, né? Merece um like! Não perca mais tempo, dá like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Daqui 100 dias, você se inscreve no canal, vai acompanhando tudo sobre uma noção de camionete, e daqui 100 dias, a gente vê o resultado de como esses óleos se comportaram dentro do envolo, dos vasilhames. Repetindo, será feito um furinho na tampa de cada um, para que ele possa respirar como se fosse um tanque de combustível. Show de bola, senhoras e senhores? Águia Auto Mecânica 4x4. Lembrando, lembrando, amanhã live com Mineirinho Mecânico. Já vai combinar isso aqui com a live de amanhã. Tudo sobre diesel? Vamos ver esses experimentos aqui. Vou mandar para ele assistir esse vídeo, e depois a gente troca ideia até sobre isso, conforme for, na live de amanhã. Show de bola? Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraço. Tudo bem? Hoje eu fui bater uma pintada no liquidificador e fomei amarga. Você acha que ficou? Tchau, tchau, tchau.